E aí galera do canal do Stone do Game, seja bem-vindos a mais um vídeo E seguinte mano, o Zaktivision me convidou mais uma vez aqui pra mostrar Mais do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 pra vocês Eu já tinha feito um vídeo aqui mostrando o gameplay em geral do jogo Como tá a customização, os personagens que tem no game Toda a questão brasileirada dele né, com os skatistas profissionais Como o Bob Burnquist, Letícia Buffoni Que o jogo tem Charlie Brown Jr. na trilha sonora Que tá todo em português Mostrei eu fazendo um combo de 2 milhões de pontos lá, ficou tudo bem bacana E agora eu quero mostrar uma das features mais legais adicionadas nesse Tony Hawk aqui Que é o multiplayer do jogo Explicar pra vocês como funciona e jogar uma partida online Mas já fica ligeiro que o jogo tá lançando oficialmente hoje Isso mesmo, sexta-feira, 4 de setembro É o lançamento oficial do jogo Então se você quiser adquirir o seu Vai pelo link na descrição Que tem aí pra Play 4, Xbox One ou PC Versões digitais do jogo tá Você comprar na PSN ou na Live Ou na Epic Game Store no PC tá certo Então se for comprar, compra aí na descrição do vídeo pra me ajudar, beleza? O jogo tá espetacular Eu tô amando minha experiência com ele até agora Quero mostrar pra vocês como tá esse multiplayer E antes que você se pergunte Sim, o meu shape ali tá mexendo O meu olho tá... O olhinho tá mexendo Olha, eu já explico o que tá rolando aqui, tá certo? Mas vamos lá Como que funciona o multiplayer aqui? Primeiro, só deixa eu ressaltar Que o jogo tem sim multiplayer local, tá bom? Pra quem tá preocupado com isso Fica tranquilo Dá pra jogar em tela dividida com seus amigos em casa numa boa Então eu vou apertar com o teclado aqui, ó Olha aí que maneiro Dá pra jogar de dois tranquilamente Os modos clássicos que tinha no jogo Tem o estilo livre só pra ficar zoando Aí tem o modo de prova de manobra, pontuação Grafite, horse, pega-pega Tem um monte de modo legal pra jogar com seus amigos Na tela dividida Perfeitamente Dois controles E o controle teclado Se for no PC Você quem manda, tá certo? Dá pra jogar numa boa Agora A novidade aqui É o multiplayer online mesmo Que tem duas formas de se jogar O modo rolês Que é o modo que Até acho que quatro Se eu não me engano Skatistas, jogadores Se enfrentam Opa galera Correção São até oito jogadores Oito skatistas online Disputando, beleza? Com diferentes desafios Desafios de pontuação Não sei o que Grafitar o cenário E coisa assim E o competitivo Que são basicamente Esses desafios Tunados, tá ligado? Pra quem é pro mesmo Pra quem joga super bem Desafio pro Quase ranqueado O negócio aqui, tá ligado? Vou no modo rolê Pra achar uma partida mais rápido E brincar E mostrar como funciona Multiplayer online Que tá muito divertido, cara Eu já joguei um pouquinho Tá muito bacana E antes de continuarmos Explicar pra vocês O shape maluco ali, cara O que que tá rolando, né? Lembra que você tem os desafios Eu expliquei pra vocês Na minha review Ó, por exemplo Eu fiz uma coisa aqui, ó Pinte dez superfícies No modo grafite Durante todo o jogo, né? Isso aqui eu fiz online Fiz um desafio, resgato Aí eu libero grana XP e novos itens, né? Eu fiz um desafio aqui Que desbloqueou Esse skate malucão, cara Olha lá E tem outros também Que tem animações, cara São os skates mais Upados, tá ligado? Mais premiums Achei muito bacana O desafio é difícil Você vai liberar um skate Doidão como esse aí E, né? Vocês viram que eu fiz Meu combo de dois milhões No outro vídeo? Só uma atualização pra vocês, né? A gente vir aqui, ó Aqui tem o Mario Combo Sem modificações Porque dá pra... Algum jogo tem códigos, tá? Quem também curtiu os códigos clássicos De nunca cair Grind infinito Equilíbrio infinito, né? Tem isso aqui E aí dá pra você fazer combo com isso Eu fiz um combo de 15 milhões Mas não vale, né? Eu tava sem cair Sem perder nada Tranquilo Só que aí, jogando na raça Sem modificações Eu consegui fazer um combo De 7 milhões e meio, mano Então eu quero cada vez melhorar Eu quero conseguir fazer um combo De 10 milhões E depois passar isso ainda por cima Comente aí qual foi o maior combo Que você fez na história Dos Tony Hawk E quanto você pretende fazer Nesse aqui, beleza? Sem mais delongas Eu dei uma alterada No meu skatista Na aparência dele Pra vocês verem mais roupas, né? Pra ficar diferente do outro vídeo Vamos pro multiplayer Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Você já sabe o procedimento Tem mais vídeo de Tony Hawk Aqui pra você Bora lá então Lista rápida Modo rolês Partiu Chegamos aqui numa sala Com mais 3 peçonhas aí E grafite Hum, rapaz Grafite é o seguinte Tem que fazer manobras Quando eu faço uma manobra Por exemplo, aqui Eu marco isso aqui com a minha cor Só que se o cara Vem fazer mais uma manobra aqui Com mais pontos Aí ele passa esse meu valor E colore da cor dele Tá ligado? Então quem colorir mais lugares Com mais pontos Ganha Entendeu? Vamos lá então Um cara saiu Vamos ver se vai entrar outro Mais 3 pessoas Dá pra brincar Vamos lá que vai começar Mas onde eu comecei aqui? Caramba, eu comecei na parte secreta da fase Ai, moleque Vamos lá Pelo menos eu sei que aqui Ninguém vai entrar pra Aí, ó Comecei caindo Ninguém vai entrar pra grafitar Tá ligado? Beleza, grafitei aqui Vou pra grafitar a piscina Vamos lá Agora eu vou te pôr na piscina Pra ninguém pegar Beleza Mas vamos pra outro lugar Não pode ficar enrolando não Beleza Eu tenho 3 O cara tem 2 E a grafita aqui também Beleza Essa rampinha aqui Dá pra grafitar isso aqui? Eu acho que dá O cara tá entrando aqui? Não O cara tá lá fora ainda Então Corrimão Vamos lá, vamos lá Grafita aqui Opa Derrubei ali Tem 5 O cara grafitou Mas eu vou tomar o lugar dele Beleza Ai, caí, cara Bola, vamos pegar ali, ó Tem o 8 Então na frente por enquanto Pega aqui Grafita aqui Continua Beleza Ok Grafitei mais um monte Nossa, tô com 11 Vamos lá Grafitei mais aqui O outro tomou um role Vai Ou esse aqui grafita também Ó Acho que grafitou, hein Opa, mais 2 Boa Ele grafitou ele inteiro, tá Vai Beleza Opa Vamos pegar o do cara aqui, ó Ok Vamos lá Mais um Com 17, velho Hihi Vamos lá Peguei Mais 2 Boa, moleque Vamos aqui Sai Esse aqui já é meu Beleza Nossa, 20, moleque Vocês não vão ganhar essa aqui não, rapaz Estão de sacanagem Pega a rampinha ali Vamos pegar a rampa Pra ninguém tirar da minha rampa ali Fazer um especial nela aqui, ó Beleza Ok 22, mano Tadinho Eu vou ganhar Boa Mais aqui Ninguém pegou aqui Aqui também, ó Mais aqui também Ah, moleque Aqui Vamos lá Beleza 25 E eu quero mais Não Vocês podem esperar que eu quero mais coisa Espera aí, ó Espera Eu quero esse aqui também Esse aqui já é meu Essa rampinha aqui eu quero Muito obrigado Esse também Boa Quantos? 32 32 32 grafitados Bonitinho Maior pontuação Quando o tempo acabar Ah, então vamos embora, rapaz Ora pro combão Partiu Ó Vamos começar aqui Já vim pra cá Ah, mas eu parei de coisar então Já fiz um combinho aqui Tá Vamos continuar pra frente Beleza Vamos lá Beleza 400 mil Ih, rapaz Os caras estão com 20 mil pontos ainda, rapaz Pera aí Pula aqui Opa Ah, fiz errado aqui Vamos continuar o combão Vamos aqui pra cá Beleza Vamos lá Beleza Vamos, moleque Vai Vamos Só especial no bagulho Tá ligado Vamos continuando Opa Vamos fazer pelo menos Às vezes 30 aqui 500 mil Rapidinho Nossa senhora Os caras estão com 30 mil ainda, rapaz Porra, galera Vamos Vamos fazer uns combinhos na boa aí Caramba, acho que eu tenho que jogar naquele modo do Pro mesmo Tá ligado Para o jogo lançar Ai Desceu Agora eu posso fazer uma zoeira Vamos ver o que eles estão fazendo Vamos ver Pera aí Deixa eu ver Vamos lá O outro caiu aqui Vamos ver Vamos, tem tanto lugar para você andar de skate, rapaz Faz ponto Vamos, meus queridos Vamos fazer ponto Aí, assim Pula aqui Vem pra cá Já muda Faz um especial no corrimão Ah, vou fazer um especial Então vamos fazer um comboção especial Vai Opa Aqui Vamos Ah, errei Caramba Pulei a rampa Pronto O outro saiu da sessão, pô Só porque eu fiz um milhão de pontos Ah, meu Sacanagem Nossa, que role nas latas de lixo, velho Vamos tentar aqui o modo competitivo, então Para ver qual que é a diferença da pegada aqui Vamos lá Estamos no modo Pro Caiu com o cara Mango Country Vamos ver o quanto que esse maluco manja Tá ligado Nossa, eu caí Quebrei tudo aqui E aí vai ser Beleza, vai ser grafite, né A gente vai ter que grafitar toda a parte do touro aqui Será que se eu der um Uma manobra no touro, tá ligado Eu pinto o touro Cadê o touro passando aqui? Deixa eu ver se ele tá passando aqui Enquanto espera Olha os cocôs Ai, nossa Ela vai começar, vai logo Aí, a boca Ele dá um download Tá, eu e o cara Vamos ver, hein Vamos ver se eu vou ganhar ou se eu vou perder Vamos já pegar a rampa aqui rapidão Ah, entrou mais Nossa, entrou mais três Três caras boas Cinco pessoas Agora vai ser mais difícil mesmo Pegamos aqui Tá ok Já peguei bastante parte já Mais duas Pega aqui Beleza Vamos com 14 Nossa, tem gente pra porra no server aqui no Pro, velho Legal Tem muito mais gente aqui do que Do que no outro lá O meu é o azul, né Tá, não peguei o combo do cara ali, hein Vamos pra cima Quem tá pegando aqui em cima Vai Aqui não pinta? Pinta, lógico que pinta Vamos aqui agora Beleza Essa aqui é a minha cor Tô azul aqui, meu irmão Vamos pra um lugar que não seja azul Porque o azul é meu Beleza 20 Tamo ganhando, moleque Vamos lá Ai, subi muito Volta, volta, volta Tem cara com 8 ali Vamos tomar cuidado com ele Vamos ver Será que o manual pega aqui? Vamos ver Não, não pega Vamos pegar essa rampa aqui Roxinha Vamos lá Opa, correla Olha aí Vou pegar essa aqui, hein Peguei É minha, meu querido Isso aqui vai ficar tudo azul, bonita Essa cor é linda Bem que a zona é a cor favorita, hein Então já tá bom aqui Moleque watch Ó, aqui Aqui também que ninguém pegou Vamos ver 26 Vamos pegar aqui também Que os caras Vamos ver se isso aqui pega Peguei ou não? Não Como é que o cara fez combo ali no bagulho? Ó, 25 Pichado, moleque É de quem? É de quem? É de quem? É que o bagulho ficou azul, meu querido A parada ficou azul, tá ligado? Termina esse combo aí, queridão Que negócio aqui é tudo azul, mano O bagulho é tudo azul Pode tentar quando você quiser, tá ligado? Aí o cara pega e vira ali do nada, tá ligado? Tô fazendo mil combos Vai, querido Termina esse combo aí Rapaz Ai, meu queridão É nosso Atalha de combo Tá, de combo é quem terminar com o maior combo Então, puta, essa fase aqui é difícil de fazer com muito longo Eu nunca fui muito bom nela O bagulho é louco Vamos lá Deixa eu só começar a pegar velô Beleza Vai Vamos Ah, caí Já fiz 200 mil e caí, mano Não Me ferrei Ah, perdi Pera, paciência, ragazzo Vamos lá Pera 160 mil O cara ainda tá na frente Vamos voltar pra rampa aqui, rapidão Quero fazer um bagulho aqui na rampa Começar meu combo do jeito que eu gosto Começou aqui Beleza Ah, maluco, que raiva Pera Ah, que droga Pera aí Beleza Faz assim Que droga Eu encerrei de novo o combo Nossa O cara fez 400 mil Calma aí Vamos segurar Pera de veluco Merda Vamos 300 mil Droga O cara fez 1 milhão Nossa, o cara fez O cara fez 10 milhões Isso tá muito errado, velho O cara fez 10 milhões De combo, maluco Que porra é Eu já vou até desistir aqui Não dá pra fazer mais nada Vamos tentar pelo menos ficar em segundo O cara fez 10 milhões De combo Aqui Numa fase do touro Esse maluco É simplesmente Insano, velho 9 milhões e meio Na fase do touro, irmão Caraca Meu Deus do céu Nossa, acabou Terceiro lugar Meu Deus Eu até fiquei perdido O cara fez 9 milhões E meio Aqui Aqui Onde que ele ficou farmando isso, cara Meu Deus O cara teve que farmar demais, mano Vamos ver E pontuação Vamos terminar com esse aí Senão o vídeo vai ficar longo demais Pontuação definida Ah, igual daquela vez Vamos ver se a gente consegue Quantos pontos? 150 mil Vamos lá Ah, quer terminar com a maior pontuação Aê, aqui eu sempre ganho Os caras começam a enrolar Eu ganho rapidinho aqui, mano Aí mudou de mapa aqui Mas, mano Vocês tiveram uma noção De como é o mute aí Como é divertido, cara São vários desafios, tá ligado? E foi o visto pra mim aqui O negócio é jogar no No de pros, né? Dá pra brincar mais Porque no casual ali A galera entra mais pra dar uma zoeira Os caras fazem como menor, né? Então se você não é tão manjão De Tony Hawk Que vai começar a aprender O esquema é naquele modo, né? Aqui no Pro, então É que o bagulho é louco mesmo Que o bagulho tá pegando fogo, tá ligado? Em relação a combão Não sei o que Os malucos fazendo nove milhão Na paz do touro Comente aí o que você achou Não esqueça disso Se você for comprar o seu Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 Comprar através do link na descrição Seja pro Play 4, Unipc O jogo tá lançando oficialmente Hoje, tá certo? Então corre lá Pra você já comprar Se divertir O multiplayer já tá começando a lotar Um dia antes Imagina assim que lançar, né? Então, manos É nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um grande abraço E aqui o Cidão do Game Falou!